89 artistas romperam as paredes das galerias de arte e ocuparam as ruas de Goiânia. A novidade faz parte da exposição Goiânia em Artidor, com pinturas que traduzem a beleza e os costumes da capital. Com o curioso e ainda não cruzou com nenhum desses outdoors, a exposição também pode ser conferida na Casa de Vidro, no Jardim Goiás. Pedro Galvão foi designer gráfico durante boa parte da vida. Há 12 anos ele resolveu realizar um sonho, ser artista plástico, influenciado pelo que ele via nas ruas de Goiânia na adolescência. Eu fui influenciado por essa arte de vanguarda que eu vi nas ruas e passei a pesquisar sobre os artistas, passei a procurar os artistas e também me interessar por artes visuais. Um dos quadros do Pedro, retratando a arte de rua da capital, está na exposição Goiânia em Artidor, uma homenagem ao aniversário de Goiânia. Para ver de pertinho cada detalhe dessas obras, do trabalho dos artistas, basta vir à Casa de Vidro, que é um espaço de exposições que fica no Jardim Goiás. Funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, com entrada gratuita, mas também dá para ver a representação de cada um desses quadros em outdoors, espalhados pela capital. Mostrando essa poética nas ruas, através dos outdoors e de 89 artistas e 89 obras e 89 anos de Goiânia. Nos outdoors estão as obras que retratam as belezas do cotidiano e monumentos históricos, mas é preciso enxergar além do que os olhos estão acostumados. José, por exemplo, tem duas obras em cima do local de trabalho e nunca tinha reparado. É brilhante, eu gostei, parabéns. Vânia Ferro é outra artista da exposição. O foco dela é retratar mãos. Nada mais justo nesse momento para mostrar o que tantas delas fizeram para embelezar a cidade. As pessoas estão precisando disso. Chega aqui sonhar um pouco, ver beleza, ter esperança com as coisas que os artistas passam para as pessoas, com muito amor, com muita esperança, transmitindo isso. Então, isso tudo que está aqui nas obras é tudo do melhor de cada um. Outra atração é a mostra de Antônio Poteiro, que fica até o dia 28 de novembro no Centro Cultural Octomarques, na Rua 4, no centro de Goiânia. A visitação é de segunda a sexta-feira, das nove às cinco da tarde. A entrada é de graça. Poteiro é um dos artistas mais famosos, que leva o nome de Goiás através das pinturas e esculturas mundo afora.